Vou começar esse programa falando sobre este assunto. Você sabe qual que é o horário do dia que melhor se encaixa comer um docinho? Que os efeitos serão minimizados desse açúcar no seu organismo? Nós vamos falar sobre isso e entender tudo sobre o horário certo pra comer doce com a Gabi Esteves. Seja bem-vinda, Gabi. Tudo bom? Obrigada, tudo bem. Tudo ótimo, né? Véspera de feriado, o pessoal já começa a pensar numa comidinha diferente, numa sobremesa diferente, que irão comer nesses dias de folga, nesse brigadeirinho que nós vamos ensinar. Mas é possível realmente minimizar os efeitos do açúcar no nosso organismo comendo no horário certo? Sem dúvida. Tanto com açúcar, como com os alimentos que a gente tem hoje em dia disponíveis, adoçados com xilitol, com estévia, com outros adoçantes que são saudáveis, que dão um sabor bem gostoso do açúcar, mas que às vezes tem o impacto do carboidrato ou mesmo do xilitol, que tem um pouco de carbo, no nosso dia a dia. Então é isso que a gente vai aprender. Então não é que as calorias serão menores, mas o nosso corpo irá absorver melhor esse alimento que ele irá receber, né? E conforme a gente faz algumas combinações, a gente tem aquela liberação da insulina muito mais lenta. E isso que faz com que ele não engorde tanto como se a gente comesse no meio da tarde. Que falta certa para uma véspera de feriado, hein minha gente? Então vamos começar com as dicas. Qual que é o melhor horário para consumir um doce? Olha, sempre ele deve ser consumido junto com a refeição, tá? E principalmente uma refeição rica em fibras, proteínas e gorduras boas. Então um exemplo, como a gente estava falando antes de entrar ao ar. Que você disse que adora banana, né? Adoro, gente. Assadinha com mel e tal, que ontem você comeu abacaxi com mel e também estava uma delícia. O ideal é que seja consumido, mesmo que seja a fruta. Então por exemplo, você falou da banana, uma banana tem média 18, 22 gramas de carboidrato. Que é uma quantidade bastante grande. Então, sempre consumir após uma refeição com fibras e proteínas e diminuído em carboidrato. E se você pensa em emagrecer, até excluir o carboidrato dessa refeição e deixar a sobremesa como fonte de carboidrato. Então fazer uma escolha, né? Deixar para o final o carboidrato. Então assim, ah, eu vou comer uma saladona com um pedaço de carne e de sobremesa banana com mel. E é importante respeitar essa vontade da pessoa que está criando uma dieta, né? Porque tem gente que não vive sem doce. Tem. E principalmente na fase de adaptação, o objetivo de qualquer nutricionista é fazer com que você perca da melhor forma possível essa vontade do doce, né? Que tem a perda desse paladar, né? Então é isso que a gente vai buscar. Então sempre misturando assim, como você não tem elevação de insulina e não tem tanto a liberação de serotonina, de endorvenda, de prazer com aquele doce, você começa a modificar seu paladar. Então muitas pessoas que não comem o doce após o almoço, por exemplo, e deixam para um lanchinho da tarde para ser aquela caloria ingerida no meio do dia, estão fazendo errado. Estão fazendo errado, tá? Alguns pacientes meus falam, ó, durante a refeição de sobremesa eu não tenho vontade. Mas assim, 5, 6 da tarde me dá maluquice, né? Então, o que eu oriento nesses casos? Coma um doce com pouco carboidrato, zero açúcar de preferência e sempre acompanhado com uma gordura. Então assim, ou um ovinho de codorna e um bombom zero. Ou uma castanha do Pará junto com uma cocadinha como a gente trouxe. Passoquinha seria um exemplo? Ou esses pés de moleque também? Sim, porque como é feito de amendoim, né, ele tem essa questão da gordura e vai fazer essa absorção ser mais lenta. E a opção é sem açúcar, né? Várias opções. Fácil de encontrar. E essa paçoquinha, é paçoquinha não, esse pé de moleque sem açúcar é muito bom. Então tem o pé de moleque, tem a paçoquinha, né, e tem vários aqui, o doce de leite que eu trouxe, que é adoçado com xilitol, que é fantástico, né? Tem cookie, bolinhos, brownie, então tudo isso pode fazer parte de uma alimentação saudável, de uma coisa legal. Mas desde que a gente respeite essa questão do carboidrato. Entendi. Então acho que principalmente quem queira emagrecer, né, eu costumo falar, ah, eu vou num restaurante, Gabi, que eu amo a sobremesa. Não dá pra gente consumir assim, o couvert, lá o pãozinho do couvert, daí come um risoto, toma um vinho e ainda por cima come a sobremesa. É muito carboidrato, tem que fazer uma escolha. Então faz isso, não come lá o pãozinho do couvert, come uma azeitona, daí pede, sei lá, um salmão com legumes grelhados, e daí você consegue comer a sua sobremesa, de preferência dividindo com alguém, né? Que vai diminuir aí a quantidade e vai ser uma forma de absorver mais lentamente. E mesmo à noite pode fazer essa adaptação que você tá sugerindo? Sim, mesmo à noite, porque você consegue controlar essa quantidade de carboidrato, né? Eu até passei algumas informações que a gente vai colocar de como escolher esse doce. Vamos colocar então na tela a primeira sugestão que você trouxe? E aí a gente vai falando sobre essa escolha, porque tem que dar um jeitinho de caber na nossa dieta. Aqui você trouxe o brownie. Trouxe um brownie, tá? Ele tem uma porção única, que eu acho muito legal. Essa opção de brownie é feita com xilitol, é sem glúten, é sem lactose, é bem legal. E eu quero que as pessoas pensem o seguinte, pra quem quer emagrecer, o ideal é que a gente diminua essa quantidade de carboidrato, que ela seja dividida, sempre acompanhada de gordura, de fibra, de proteína, e que a porção do que você vai comer tem uma quantidade perto de 10 gramas. Então esse brownie, se vocês olharem, vai arredondando, tem 14 gramas o brownie inteiro. Então ele não vai ter um impacto tão negativo no seu emagrecimento, na sua refeição, na sua insulina, pra que vire gordura abdominal, te dê hipoglicemia depois e te dê mais vontade, mais vontade de doce, mais fome e tudo mais. Perto de 10 gramas é um número muito fácil de encontrar. Muito fácil. Eu achava que era menos, porque lendo rótulos desses tipos de doces, a gente consegue várias opções. Várias opções, várias. Que bom! Então eu trouxe várias aí pra gente colocar. E vamos supor que, que nem eu trouxe um bolinho de chocolate, não sei se a gente tem a informação nutricional dele. Eu acredito que tem. Ele tem uma quantidade um pouco maior de carbo. O que a gente faz? Come metade. Claro. Porque como você vai comer pós-refeição, você já vai estar saciada dessa salada, dessa fibra, dessa verdura, da proteína. Então não precisa comer um volume inteiro. Por isso que dá pra dividir uma sobremesa. É ótimo. Dividir sobremesa é o segredo. Nós temos o valor nutricional do pão de mel. Vamos colocar na tela? Que também é uma outra opção que eu acredito que tenha essa quantidade. Não tem. Não tem esse não. Então o pão de mel, até por ele ser coberto de chocolate, lembrando que esse é um pão de mel também adoçado com xilitol. Não é um pão de mel comum, que tem por volta de 40, 45, 50 gramas de carbo. Mas nesse caso, talvez a pessoa lê se é caloria e falasse, ah, 172 é bastante, mas vou comer. Mas olha a quantidade de carboidrato. Sim, sim. Então é isso que as pessoas têm que levar em consideração. E é pequeno o pão de mel. Sim. Ele é pequeno? Então imagina esses recheados de doce de leite, brigadeiro, tal que a gente encontra por aí, né? Então tem uma quantidade muito grande de carbo. Então não dá pra comer nem pós-refeição, pra quem quer emagrecer, tá? Tá. Tem que controlar realmente essa quantidade. E é interessante comprar esses doces que vêm embalados individualmente, que são pequenininhos, né? Isso vai facilitar que a gente não consuma além do permitido. Sim, e hoje a gente tem muita opção saudável de um industrializado, né? Até outro dia uma paciente falou pra mim assim, ah, mas você sugere esse brownie, mas eu quero uma receita. Daí a filha dela falou, mas mãe, a receita a gente faz uma travessa inteira, não dá pra comer só um pedaço. É bem natureba, não tem aditivo e tal. Então a gente até brincou. E é justamente isso, né? Que a gente consegue porcionar. Então eu compro um brownie, um pão de mel, um pé de moleque e tal. E você consegue satisfazer a sua semana, quem tem essa necessidade e não abusa, né? Quais são os vilões no rótulo? Quando eu for comprar esse tipo de alimento, o que eu tenho que me atentar? Porque não é só a caloria, é também o carboidrato. E o que mais que eu tenho que reparar bem antes de comprar? A maior pegadinha é em chocolate 70%, 80%, 50%. Quando a gente vê lá um chocolate, ah, esse tem 70%, eu vou comer. Se no rótulo estiver escrito que um dos ingredientes seja açúcar, você foi enganado. Olha! Então muitos, principalmente chocolates, cookies, tá? Que a gente acha que é legal, que é natural e tal, normalmente tem açúcar na composição. Então às vezes você acha até um chocolate que tem 13 gramas de carbo a porção. Mas muito desse carboidrato é açúcar, vai adiantar? Não vai. Não vai adiantar. Então tem que prestar atenção na quantidade de açúcar também. Então lê o ingrediente e vê a quantidade de calorias. Eu caí numa pegadinha dessa com o iogurte, porque eu sou intolerante à lactose, então eu fui comprar um iogurte sem lactose. E aí tinha açúcar. E muito açúcar. Sim. Então tem que comprar o sem lactose, pra quem é intolerante, e ainda o light sem lactose, porque aí você vai ter uma quantidade menor de açúcar. E uma coisa que as pessoas não sabem, que eu pego muito no consultório, pessoas que querem emagrecer, que não tem intolerância à lactose, mas que ouviu o que é legal e comprou. A questão é, principalmente diabéticos, tal, que a gente tem que tomar cuidado. A molécula lactose, ela é uma junção de dois açúcares. Quando a gente toma, por exemplo, um leite sem a lactose, esses dois açúcares que precisariam da enzima pra serem digeridos, já estão digeridas. Então essas moléculas de açúcar, Caio absorveu. Então aumenta muito mais a insulina do que um leite com lactose. Pra quem não é intolerante. Pra quem não é intolerante. Que alerta inteligente. Então um diabético, uma pessoa com gordura abdominal, esteatose hepática, tal, tem que tomar cuidado, porque fica fazendo essas substituições sem ter a indicação, vai prejudicar. E pode ser um vilão da dieta sem saber, né? Sem saber. Nós falamos da paçoquinha, que pode ser um bom aliado nesse consumo de doce. Vamos colocar a informação nutricional da paçoquinha? Então aqui nós temos, ó, menos de 10 gramas de carboidrato. Olha que legal. Muito legal. Então, não é um alimento com muita caloria, tá super legal da quantidade de carbo e ele vem com gordura e proteína junto. Então também vai fazer essa digestão ser mais lenta e a gente vai conseguir não aumentar a insulina e não transformar aí essa paçoquinha em gordura abdominal e ganhar peso. Muito bom. Eu posso consumir, de repente, um doce antes de ir pra academia? Sim. Posso? Tá? Obar. É claro que isso são estratégias individuais, né? Mas como a gente precisa de bastante energia pra fazer um exercício intenso, tá? Eu não falo assim, ai, coma uma bala de goma no meio do pilates, né? Não tem necessidade. Mas, por exemplo, ai, eu vou fazer uma corrida de 12k, 14k. Leva rapadura, leva, leva balinha de goma, leva. Antes, pode comer alguma coisa com açúcar, com doce, a banana com mel e aveia e tal. Pode ser uma estratégia muito interessante, porque você vai queimar essa energia, essa caloria, esse carboidrato... E vai te dar uma energia também antes do treino. E até pessoas que, também individualizado isso, queiram ganhar massa muscular, estão num processo de musculação aí, de hipertrofia e tal, também é interessante no pós-treino. Então, a gente também pode dar essa ideia e colocar isso numa dieta. Que maravilha! Tá vendo só? Dá pra encaixar, né, em alguns lugares. E viu como é bom fazer exercício de musculação? Você pode comer um docinho depois. Tem um prêmio depois do treino. Falamos de chocolate, mas algumas pessoas gostam do chocolate branco, por isso que nós trouxemos também o valor nutricional desse tipo de doce. Então, vamos lá. Então, aqui um chocolate branco com nibs de cacau. É uma marca específica, tá? Essa que eu trouxe pra vocês. Ele tem 13 gramas, que é um quadradinho deste tamanho. Ele é pequeno, né? Tá? Ele é um... É esse aqui, ó. Se os meninos conseguirem focalizar aqui, esse quadradinho. Que eu acho que satisfaz muito bem, né? A vontade de doce. Adoçado também com estévia, esse super legal. E, ó, 6 gramas de carbo. Que legal! Então, nesse caso, o chocolate branco dessa marca específica acaba sendo benéfico. Porque o chocolate branco tende a ter mais gordura, às vezes, não? Não, gordura, açúcar e tal. E não é chocolate. Não é chocolate. A gente sabe disso, né? Então, não é uma coisa assim, nossa, é a melhor opção? Não. Não é. Mas, de repente, uma criança que adora chocolate branco, como é adoçado com estévia, não vai fazer mal pra essa criança. Sim. E também não vai aumentar a questão do carboidrato, de ser uma coisa hipercalórica. Sabe aquele lanchinho de sexta-feira que manda pra escola? Sim. Que o pessoal fala, ah, de sexta-feira tá liberado. Tá liberado esse tipo de coisa, é uma boa opção. O que é errado que as mães fazem, tá? Chega na sexta-feira, faz assim, manda aquele achocolatinho, achocolatado. Aí, manda aqueles bolinhos recheados. Bolinho recheado com achocolatado, com bolacha recheada e um chocolate. Poxa! É muito doce, é muito açúcar. É só carboidrato, é só açúcar. Tudo bem, quer mandar um bolinho recheado? Mandar só o bolinho, né? Manda o bolinho com uma fruta, com um queijo, com uma azeitona, com alguma coisa assim, que vai fazer essa absorção ser mais lenta, né? Com certeza. E às vezes até usar um desses docinhos. Esse brownie, que é uma delícia, a criançada nem percebe que não tem glúten, não tem lactose, não tem nada. É muito saboroso. Eu acho que forçar um pouquinho o paladar pra se adaptar com coisa melhor, né? Tem até a opção de doce de leite. Vamos colocar na tela como que é o valor nutricional do doce de leite. Vamos ver se ele cabe ou não no nosso dia a dia. Cabe. Olha que máximo. Cabe. Menos de 10 gramas de carboidrato. Pra mim, pro meu paladar, eu acho que o doce de leite é o que menos você sente que é sem açúcar. Sim. No meu paladar desses industrializados. Então eu acho que é uma excelente estratégia, né? Da gente colocar esse alimento. Ele casa muito bem com castanha. É verdade. Então comer, sei lá, duas, três castanhas do Pará e o doce de leite junto. Sim. Uma coisa super legal. Mas é esse tamanho aqui, não é? Ele é um pouquinho maior também. Então seria dois, talvez? Dois desse. Dois desse tamanho. Ou um outro maiorzinho que também é nessa porção como chocolate branco. Perfeito. E o uso do mel? O mel, ele é um aliado ou não? Como que é a absorção do mel no nosso organismo? Então, a absorção do mel é média, tá? Ele não tem um índice glicêmico muito alto, assim. A gente trouxe bem pra ele ilustrar a questão do pão de mel, tá? Então ele não vai ser um vilão tão grande. Mas que nem a banana com mel após uma refeição com carboidrato, aí pra um emagrecimento vai ser demais. Mas se a gente quiser, de repente, colocar até pra uma criança ou até pra uma pessoa que tem muito vício no paladar doce, claro que é muito mais saudável, inclusive, do que um açúcar mascavo. Entendi. Tá? Muito bom. Então eu acho que é uma opção. Temos mais um valor nutricional pra colocar na tela? Vamos conferir o pé de moleque. Que a gente falou que é uma delícia. Que a gente falou bastante, então, dele. Então é legal porque, olha, 7 gramas de gordura por conta do amendoim e o carbo super baixo. Então a absorção vai ser bem lentinha por conta dessa gordura fora proteína, né? Quase 5 gramas é uma quantidade grande por uma porção pequena. No meu caso, funciona até melhor o pé de moleque porque ele vem embalado individualmente. Eu confesso que quando o doce é daquele jeito ali, doce de leite... Daí vai que nem pipoca. É difícil, às vezes, né? Depende do dia, até que você come não acontece nada. Mas às vezes, TPM, a gente acaba querendo mais doce. Então aquele funciona menos pra mim do que esse. Sim. Que é embalado individualmente e é uma maravilha. E o coco? Porque coco parece doce, né? Coco parece uma sobremesa espetacular. Até fazer uma receitinha, derrete um pouquinho de leite, de óleo de coco, desculpa. Desculpa, coloca o coco, um pouquinho de xilitol, congela, passa no chocolate amargo. Nunca fiz isso? Delícia, né? Que maravilha. Dá uma sensação super gostosa. E o coco, além de ter muita fibra, tem uma quantidade imensa de gordura do bem. Sim. Que vai digerir esse doce muito devagarzinho e que é uma opção fantástica. Aqui no Você Bonita, a gente já deu várias receitas de leite condensado, feito com xilitol e tal, que é bem legal. Que é muito gostoso. Faz um leite condensado desse, coloca coco fresco na panela, você faz um beijinho divino, baixo índice glicêmico e tal, e que dá pra comer numa boa pós-refeição, uma colheradinha, mata super a vontade de doce e bem saudável. E dá pra levar também uma lasca de coco, de repente, né? Assim, coloca na bolsa, naquela fome, no meio do dia, pode ter uma alternativa. Come meio brownie com um pedaço de coco. Divino. Tá ficando fácil, viu? Não é? Fazer dieta desse jeito, não tá, gente? Tô gostando muito das suas dicas. A próxima que nós vamos colocar na tela é a bananinha, que também é uma alternativa muito gostosa. Nesse caso, ela é um pouco lotada de carboidrato, né? Eu fiz questão de trazer a bananinha por isso. Claro, tem fibra, é uma fruta, né? Complexo B é legal, mas tem magnésio, bem legal. Mas tem 16 gramas. Dá pra comer uma bananinha inteira? Não dá. Pra quem quer emagrecer, não. E essa aqui é a bananinha sem açúcar? Sem açúcar. Que tem tudo isso? A com açúcar é 25, 30 gramas de carbo de açúcar, que daí não dá. E a bananinha engana, né? Porque 68 calorias, parece que é um doce... E olha o tamanhinho da bananinha. Ela é pequena e eu nem gosto. Então... Eu não acho que ela fica tão saborosa como a com açúcar. Eu já tirei da minha vida, ainda bem, porque tem bastante carboidrato. Entendeu? Então, a bananinha, a goiabada, que tem assim sem açúcar, eu não acho que é uma boa opção pra quem quer emagrecer. Entendi. E congelar fruta? Porque virou algo que eu gosto muito de fazer. Então, eu congelo várias frutas e como congelada mesmo. Tiro um pouquinho antes e parece sorvete. Pode ser uma boa alternativa? Pode, mas também substituindo o carbo. Tá certo. Então, a mesma história da banana assada lá, do abacaxi. Ah, vou comer nunca no meio das refeições sozinha, né? A não ser que você coloque uma caçanha de caju picada junto, alguma coisa assim. Mas, de preferência, pós uma refeição com bastante fibra e bastante proteína. E unida a refeição vale também no café da manhã? Assim, café da manhã de feriado, às vezes a gente quer um docinho, que acaba sendo um café mais alongado. Um café, um ovo mexido com queijo, de repente um queijo curado, bem gostosinho, com tomate, alguma coisa assim. E uma fruta dessa maneira, aí uma salada de frutas, uma coisa assim, vai fazer às vezes do seu carboidrato. Agora, comer assim, suco de laranja com meio papaya, com ovo mexido com uma torradinha de pôr integral. Não, não. Aí ninguém vai emagrecer no feriado. Um pedacinho de bolo, não vai dar certo, tem que fazer escolha. E até falando desse pedacinho de bolo, que às vezes você tá num hotel, não tem uma coisa sem açúcar. Vale do mesmo jeito, tudo bem, vai ter o açúcar, mas é muito melhor do que você fazer tudo isso que a gente falou, de comer pão, pão de queijo, suco de laranja e ainda o bolo. Entendi. Ah, vou pro Nordeste sem tapioca, eu amo. Tá bom, você tá lá. Então assim, toma um cafezinho, um ovo mexido e come sua tapioca. Pede uma menorzinha, come metade, não vai sair da dieta. Entendi. Entendeu? Não vai ganhar peso nessa viagem. Em especial aqueles bolos caseiros que nem cobertura tem, né? Que são de laranja, de baunilha, eles são uma boa alternativa nesse esquema que você tá sugerindo. Sim, e até aproveitando o pós-dia das bruxas, né, que a casa de qualquer gente que tem a criança, tá um absurdo, vale pras crianças também. Mãe, quer um pirulito, tá bom. Reduz arroz e feijão, por exemplo, põe mais verdura, salada, legume, a carninha, um ovo, seja lá o que for, e dá o pirulito de sobremesa. Sobremesa, não no meio do dia. Não mandar pra escola, o boa, a bala, o sorvete, né? Entendi. Então faça essas escolhas e explique pras crianças o porquê, porque elas entendem. É verdade. Não vão chorar, não vão bater pé, ó, pro seu bem, pra sua saúde, mamãe tá te ensinando. Tem que ser um doce por vez. Pronto, vão entender. Com certeza, tá certíssima. Tem um outro doce que nós vamos colocar na tela, que é o cookie. Muita gente, né, opta por comer um cookie no meio do dia, porque eles viraram um item saudável, pelo menos na embalagem, né? Cookie integral, 12 gramas de carboidrato. Dois, dois cookies pequenos. Olha! Não acho que vale a pena. Eu também não acho. Primeiro assim, teve várias opções que com a cara de saudável, mas tem uma quantidade de açúcar absurda. Várias que dizem ser sem glúten, mas por ser sem glúten, diminuem a quantidade de proteína e farinhas normalmente de arroz, tal, que a absorção é muito mais rápida por conta da fibra e diminuição de proteína. Então eu não acho uma boa opção, tá? Uma coisa só antes da gente terminar, eu queria falar um pouquinho dessas frutas que a gente colocou. Sim, dessas frutas secas, né? Porque assim, muita gente fala assim, ai Gabi, olha, eu consegui parar de comer chocolate no meio da tarde porque eu como cinco ameixas. Ameixa também tem uma quantidade muito grande de carboidrato. É uma boa escolha? Se a gente pensar no valor nutricional, claro que sim. Fibra, os minerais que tem um alimento seco. Mas pra quem quer emagrecer, não vale a pena. A não ser que você fale, olha, eu amo. Tá, come um punhadinho de amendoim com duas ameixas. Melhor. Nunca elas sozinhas. Ah, eu ponho uva passa na minha mesa e fico pegando. Não é bom. Não é bom. Vai aumentar o índice glicêmico, vai aumentar a insulina, vai dar gordura abdominal. Daqui a pouquinho nós vamos ensinar duas receitas aqui no Você Bonita, de cheesecake e de brigadeiro. E aí seguindo as dicas da Gabi, você vai poder comer esse docinho nesse feriado. Sem dúvida. Olha só que maravilha. Mas agora eu vou colocar uma pergunta que foi enviada pra você pelo arroba Você Bonita TV. Pode colocar na tela. A pergunta é da Vanessa. A pasta de amendoim integral zero açúcar é uma boa opção para substituir o doce? Sem dúvida. Ela é rica em gordura, uma coisa que vai dar essa saciedade. Quem gosta do paladar, numa boa, pode substituir. E inclusive você pode colocar junto com fruta. Então que nem ele falou, a banana congelada com uma colher lá da pasta de amendoim em cima é uma boa opção. Uma boa opção pré-treino. Pré-treino. É verdade. Então, lanche da tarde, muito legal. Boa colocação. E fica um super doce, né? E você fica saciado também por muito mais tempo. Uma outra opção rapidinho, abacate com cacau. Cacau em pó tem uma quantidade mínima de carbo. Uma colher de sopa tem cerca de 4 gramas de carboidrato, que é nada. Então, colocar uma colherinha de café num creminho de abacate, fica uma super sobremesa e a gente não vai mexer com a insulina. Também é uma boa coisa. Que delícia. Tô cheia de ideias. Vamos colocar na tela mais uma pergunta. Ali. Vamos lá. Pergunta da Gisele. Quando a mulher está grávida, ela pode comer um doce quando bater o desejo? Que pergunta, Gisele. Ótima pergunta. Olha, essa vontade de doce, claro que tem a ver com toda a questão hormonal, da gestação. O que eu acho é assim, pode comer usando essa dica nossa. Porque o risco de diabetes gestacional é muito grande. Entendi. Então, eu acho que as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com isso, sim, mesmo na gestação. E até é interessante você falar. Às vezes, também, a gente tem no consultório assim, ah, eu amo doce, mas eu seguro a semana inteira, só como no final de semana. E aí come um doce gigantesco. Daí come o dia inteiro. Sim. Então, isso também vale para as grávidas. Então, come pouquinho, tira o carbo da refeição, põe mais fibra, mais verdura, legumes, que deve ser a base da alimentação de qualquer pessoa. E daí come um docinho aí, controlado. E, inclusive, esses adoçados com stevia, xilitol e eritritol, não fazem mal para a gestante. Então, podem ser consumidos. Para a criança, para... Então, assim, pode consumir tranquilo. E isso vale também para a TPM, né? É a mesma dica. Dá mais vontade, mas aí a gente consome de acordo com as dicas que você deu. Sim. E essas frutas, antes de eu colocar a última perguntinha na tela, essas frutas que tem bananinha hoje em dia, banana, tem maçã, e elas são... Desidratadas. Desidratadas, isso. Mesma coisa. É a fruta da mesma maneira, é carboidrato da mesma maneira, só tem uma exclusão da água. Só isso. Então, vai mexer com a insulina. É a mesma regra. Não pode comer sozinha, tem que pôr gordura e proteína junto. Perfeito. Vou colocar, então, na tela mais uma pergunta para você. Esse assunto rende, né? É, né? Rende muitas dúvidas. A Nath quer saber. E as farinhas de nuts? Legal, que nem eu falei, de colocar um amendoim picadinho em cima da fruta congelada, ou fazer um bolo com farinha de amêndoa, de castanha, seja lá o que for, com xilitol. Mesmo que tenha alguma outra farinha, uma aveia, uma coisa assim, para dar a liga, vamos dizer, para o sabor ficar um pouquinho legal. Também vai ajudar na saciedade, você vai comer menos e vai conseguir absorver mais devagarzinho. Que maravilha! Muito obrigada, Gabi, que pauta excelente, ainda mais porque hoje teremos uma culinária caprichada, né? Delícia, vou ficar esperando aqui. E eu sou do time que não vivo sem doce, então essas dicas ajudam, né? Claro. E eu sou do dia a dia a comer essa delícia açucarada, bem açucarada, mas da forma correta. Obrigada. Isso aí, imagina. A Gabi é nutricionista e o Instagram dela é arroba nutricionista gabiesteves. E o telefone é o 973679977. Muito obrigada, Gabi. Imagina, obrigada. Você é um prazer. Um prazer. E a Gabi também que sempre manda para a gente o valor nutricional nas culinárias. É isso aí. Daqui a pouquinho tem, viu? Teremos. E a Gabi também que sempre manda para a gente o valor nutricional nas culinárias.